Olá, Ser de Luz! Você quer ter mais foco e clareza em sua vida cotidiana e ao mesmo tempo fortalecer sua prática de Reiki e se tornar mais ligado com a própria essência do Reiki? Bem, então esse vídeo é perfeito para você. Conheça a Meditação Gashô. O que é Meditação Gashô? Gashô significa duas mãos se juntando e é uma posição formada colocando a palma das mãos juntas na pose de oração. Você provavelmente já viu alguém fazendo essa pose inúmeras vezes e até mesmo você já deve ter feito sem saber. Mikau Sui, o fundador do moderno sistema de Reiki, ensinou uma meditação chamada Meditação Gashô. A postura mantida nessa meditação é a posição Gashô. O Sui instruiu seus alunos a praticar a meditação todas as manhãs e noites, por cerca de 15 a 30 minutos. A Meditação Gashô é tão simples que qualquer um pode praticá-la sozinho ou em grupo. Além de ser realizada como uma meditação de rotina todos os dias, também é feita como parte das outras técnicas japonesas de Reiki. Como fazer Meditação Gashô? Embora possa parecer muitas etapas, essa meditação é realmente muito simples e uma vez dominada, se tornará muito natural para você realizá-la. Passo 1 Passo 2 Passo 2 Passo 3 Passo 4 Você pode achar desconfortável manter as mãos na frente do peito na posição Gashô por 15 a 30 minutos. Se for esse o caso, simplesmente deixe suas mãos. Ainda mantendo-as juntas, pause lentamente e descanse em seu colo. Então apenas continue sua meditação. Passo 5 Ainda mantendo os olhos fechados, descanse lentamente as mãos no colo e desfrute dessa sensação de paz por mais alguns minutos. Saiba que você sempre carrega essa paz e tranquilidade dentro do seu coração. Ele está sempre acessível para você sempre que decidir praticar a Meditação Gashô. Passo 6 Respire fundo algumas vezes e preste atenção aos olhos, abrindo-os lentamente. E essa é a Meditação Gashô. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre as práticas de Reiki Karuna, venha conhecer o curso mais completo da América Latina. Para se formar mestre em Reiki Karuna, saiba mais clicando no botão abaixo. Gratidão por ter chegado até aqui. Paz e luz a você. Namastê.